Quase 17 mil quilômetros separam Beijing de Brasília, mas um sentimento de irmandade une os povos do Brasil e da China, principalmente neste 15 de agosto, quando os brasileiros comemoram o dia da imigração chinesa. Neste ano, a data também marca o 49º aniversário das relações diplomáticas entre Brasil e China. É uma cultura muito rica, com alimentos muito diferentes, a arquitetura também é muito bonita. Eu gostava muito dos filmes, muito de Jack Chan, via muito Jet Li também. Você tem ideia se você tem alguma coisa da China em casa? Acho que tudo, praticamente. Todos os produtos importados, a maior parte de caneta, lápis, papelaria. Principalmente roupa, porque eu compro muito do exterior. Acho que alguns artigos tecnológicos, como carregadores, também podem ter vendido lá, com fones de ouvido, mas especificamente o que eu tenho certeza é roupa. Desde o ano passado, o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China já coproduziram cerca de 60 reportagens em vídeo mostrando as relações de amizade para os dois povos. Principalmente pelo Nordeste, onde pouco mais de 6.300 chineses vivem, como aponta o levantamento do Consulado-Geral da República Popular da China no Recife. Esse número não inclui o estado da Bahia, que é atendido por outro consulado. Somente na capital pernambucana estão 78% dos chineses que vivem em oito dos nove estados da região. Pernambuco e o Recife também comemoram, em 15 de agosto, o Dia Estadual e o Dia Municipal da Imigração Chinesa. Uma amizade comprovada quando o primeiro chinês recebeu o título de cidadão honorário do Recife. O plenário da Câmara Municipal foi ocupado de compatriotas para ver o fundador e atual presidente da Associação da Comunidade Chinesa do Recife, Lu Gongron, ser homenageado. A comunidade chinesa, eu acredito, seja uma das que mais se preocupam com o desenvolvimento da nossa cidade. E quando os pernambucanos precisaram, os chineses estenderam as mãos e doaram mais de 100 mil reais, quase 147 mil yurans, em mantimentos para vítimas das enchentes. Um desastre sem precedentes na história do estado. Esse é o maior desastre climático de Pernambuco neste século. O número de mortes já supera o recorde histórico da enchente de 1975. Cooperação que pode ser vista também em forma de geração de emprego e renda. Em Lagoa do Barro do Piauí, a 546 quilômetros da capital teresina, a chegada de uma empresa chinesa de energia eólica gerou diversas oportunidades para os cerca de 3 mil moradores que vivem com muito sol e vento. A expectativa da criança era já da nossa geração, nossos pais, que era o que? Era agricultura, precoária, criação, né? Aí a gente criava, já subia na vida, crescia com esse intuito de ser o que? Um vaqueiro, um agricultor, um cara que mexesse com criação de peixe, entendeu? Essas coisas. No Ceará, a tecnologia chinesa também oferece benefícios. Uma empresa passou a produzir hidrômetros eletrônicos ultrassônicos, que são medidores da distribuição de água. Além de gerar empregos, o novo produto vem com uma tecnologia embarcada que promete diminuir o desperdício de água. Dados do Instituto Trata Brasil, ONG que monitora o assunto no país, apontam que 40,3% da água tratada pelas companhias de abastecimento não chega à casa dos moradores. A experiência da China será muito importante que eles tenham empresas que já vêm desenvolvendo ferramentas, instrumentos que possam agilizar e apoiar a instalação do saneamento. E se a tecnologia chinesa ajuda o Brasil, o Ocidente também faz parte da cultura oriental. A cachaça, tipicamente brasileira, é encontrada em supermercados chineses. E quem diria que até o vinho produzido no sertão nordestino caiu no gosto do chinês. E se os brasileiros são fascinados por novelas, os cedramas já fazem parte do cardápio audiovisual de muita gente. Mas nada se compara com a paixão cínica pela atriz Lucélia Santos. Outra área em que os chineses são bem conhecidos no Brasil é na gastronomia. Jean Poo ultrapassou os limites da cozinha e ficou famosa também em um reality show de culinária. Na capital do Maranhão, a rua Santana é famosa pelos produtos Made in China. Um comércio muito forte que atrai compradores de todo o estado. Encontramos esse engenheiro procurando uma mala para uma viagem que faria. São de qualidades e o melhor de tudo é que tem um preço acessível. Diferente das outras aulas que a gente vai, a gente consegue ter uma enorme variedade e com preço acessível que é o melhor de tudo. E os comerciantes chineses procuram realmente ofertar tudo isso que o Arthur contou. E também se preocupam em se ajustar às normas brasileiras. A gente não sabia, né? Os produtos de eletrônica precisam ter um cheiro de anadel. Cada dia a gente trabalha no Brasil, a gente aprendeu. A gente trabalha com produtos de eletrônica precisam realmente do cheiro de anadel. Regiões de comércio como essas são comuns nas capitais brasileiras. A maior delas é no centro de São Paulo, onde vive uma ativa comunidade chinesa com mais de 250 mil pessoas. É lá que está prevista a construção de uma China Tao em 2024, ano em que se celebra o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Nossa ideia é realmente unificar os grandes, juntar os grandes especialistas na arquitetura moderna e a arquitetura tradicional e deixar com que esse processo seja um processo junto com a Prefeitura de São Paulo, inclusive de trazer conceitos de cidades inteligentes, conceitos de smart cities, camadas de tecnologias num bairro que pode transformar a região central e pode ser um polo de turismo. Hoje, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Isso é fruto de uma boa relação que já dura mais de 200 anos. parceria que sempre busca trazer benefícios econômicos, culturais e educacionais para as pessoas dos dois países. A China e o Brasil têm uma parceria importantíssima, é o maior comprador de produtos brasileiros, o maior parceiro comercial, então é extremamente positivo. Eu sempre valorizo o comércio exterior. O Brasil representa 3% do PIB do mundo, 3%. 97% está fora do Brasil do comércio. Nós precisamos exportar mais e também importar. Isso aqui é mão dupla. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.